Fique de olho na sua aposta, lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. Bolas posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timmania. Vamos chamar o primeiro número. Bola preta, número 17. Preta, 17. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Loterias Caixa, já pensou? Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. No próximo dia 12, tem loto fácil da Independência com o prêmio estimado em 120 milhões de reais. Bola cinza, número 78. Cinza, 78. Foram sorteados três números. Faltam quatro. Lembrando, na Timmania você ganha a partir de três acertos. Boa sorte. Fique de olho na sua aposta. Bola laranja, número 79. Laranja, 79. O prêmio estimado hoje na Timmania é de 2 milhões de reais. Vamos seguir sorteando. Bola preta, número 47. Preta, 47. Este é o concurso número 1534 da Timmania. Agora faltam dois números. Bola azul, número 75. Azul, 75. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número da Timmania. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Hora de confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 1534 da Timmania. Confira comigo. Dezessete, 01, 78, 79, 47, 75 e 08. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do sorteio da Timmania realizada, validado por nossas auditoras. Agora, conforme explicamos, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. A Graziella, nossa colega da caixa, a Bete, nossa garota da sorte, vão recolher as bolas sorteadas na Timmania e colocá-las no suporte em cima do globo número 2, ou seja, do mesmo globo. Lembrando que para o sorteio do time do coração, utilizamos o mesmo universo de números. 80 bolas numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Este é o concurso número 1534 da Timmania, com o prêmio estimado em 2 milhões de reais. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook. Este procedimento de reabastecimento, acompanhado por nossas auditoras, a Mayara de Souza e a Juliana Souza. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar na Timmania. Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Globo ligado, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo recarregado. Embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Pode chamar, pode chamar. Qual o seu time do coração? Está na tela, bola azul número 25. Bola azul número 25. E o time do coração é Figueirense de Santa Catarina. Figueirense de Santa Catarina é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br 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 Tchau.